E uma notícia que a gente vai analisar agora é surpreendente. O ex-ministro de Educação, Abraão Ventralbi, um bolsonarista convicto, um dos maiores defensores do Bolsonaro, está falando mal do presidente. Ele quer ser candidato a governador de São Paulo. Parece que a presidência, o Bolsonaro, prefere a candidatura do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e o Ventralbi está dizendo aí que o Bolsonaro tirou o pessoal ideológico do governo e colocou o centrão. É ofensa isso, Ronaldo? É fogo amigo? O que é isso aí? Eu achei muito interessante essa história de que tirou o pessoal ideológico. Veja, o ex-ministro, enquanto esteve lá no Ministério, ele era um bajulador de carteirinha do presidente da República. Bajulava, bajulava, sempre... Só faltava chamar de meu amado mestre quando fazia lá as entrevistas dele e tal. O que aconteceu? O ex-ministro faz parte daquela ala que eles chamam de ideológica olavista, uma ala de extrema-direita e tal, que o governo abraçou, que achou que tinha algumas ideias interessantes e trouxe. E eles acreditavam piamente, inclusive o Olavo de Carvalho, que fez várias livros aí recentes reclamando também do presidente da República. Eles acreditavam piamente que o presidente da República ia aguentar todas as críticas que eram feitas aos seus ministros incompetentes, como era o caso do ex-ministro da Educação. Competente tecnicamente, né? Eu acho até que ele é uma pessoa preparada e tal para outras áreas. Na educação, a gestão dele foi muito fraca. Então, chegou uma hora que o presidente, criticado por todos os lados e sem resultado, acabou fazendo a troca. Essa ala ideológica tinha certeza que pela bajulação, por essa fama de direita que o governo queria manter, todos os ministros indicados pelo ideólogo Olavo Carvalho seriam mantidos custe o que custar. Custar, se qualquer fosse o preço, o Entraub seria o ministro da Educação. Isso não aconteceu. Então, eles estão chateados, estão aí reclamando e acabaram entrando na ala dos ministros reclamões. Eu sempre critiquei aqui os ministros, de qualquer tendência ideológica, que saem atirando no governo. O Sérgio Moro fez isso, o Mandetta fez isso, o Cruz fez isso e o Entraub agora, devagarzinho, está começando a fazer a mesma coisa. Eu acho assim, você aceitou participar do governo? É uma relação de estrita confiança, extrema confiança. Aceitou? Você está aceitando esse pacto de lealdade com o presidente. Não deu certo, não gostou, não era o que eu imaginava, não consegui implementar as minhas ideias? Você sai agradecido, pega o seu boné e vai para casa. Não sai atirando naquela pessoa que depositou em você a confiança. Não interessa, a não ser que o presidente tivesse cometido um crime, um erro, que aí era obrigação do ex-ministro denunciar. Como eu acreditei que era quando o Sérgio Moro saiu? O Sérgio Moro saiu dizendo que o presidente tinha cometido um crime. E até agora a gente não achou o raio do crime. O presidente fez lá as suas peripécias, como a gente sabe que faz. Ele tenta influenciar aqui, tenta influenciar ali, mas não veio nada à tona. Tinha uma reunião bombástica. Foi bombástica do ponto de vista ético, que a gente viu que a reunião é uma bagunça, mas não viu nenhum crime na reunião. Então o Sérgio Moro não cumpriu a promessa que fez, que era de provar que havia sido cometido ali no mínimo um desvio de finalidade do presidente. Não aconteceu. Então o ministro que sai atirando é aquele ministro que também não tem muita moral, prestígio para reclamar do seu ex-chefe. E no final das contas, Paulo, me parece que a história toda gira em torno da pretensão do ex-ministro de ser candidato no Estado de São Paulo, no governo do Estado de São Paulo. É uma pretensão que contraria os interesses do governo, que tem uma outra ideia, que é lançar aí o ministro da Infraestrutura, que é o nome, inclusive, eleitoralmente muito mais viável e isso, evidentemente, causa um desconforto. Mas basicamente, para mim, é isso. Agora, a semana está sendo rica em fatos bizarros, assim, exóticos.